Fala aí tudo tranquilo? Como eu gosto de concorrência, como a concorrência é boa, é salutar e ajuda nós motoristas. A 99 lançou uma série de campanhas, redução de taxa, corre-ganha, completa, um monte de promoção e a Uber, a Uber agora rebateu. A Uber agora começou a rebater as campanhas da 99 Pop, pagando melhor o motorista. Sim, você ouviu direito, agora o motorista vai ter um aumento. O que aconteceu? Ontem a Uber começou a anunciar nas cidades, em algumas cidades, ainda não são em todas, em algumas cidades o aumento da tarifa mínima. Como vocês podem ver nesse print aqui ao lado, dá uma olhadinha nesse print aqui. Em Manaus, por exemplo, a tarifa mínima subiu de R$ 5,06 para R$ 8,44. Um aumento de R$ 3,38, equivalente a 66% da tarifa anterior, um aumento de 66%. Agora em Manaus, quando você faz a corrida mínima, o motorista em bolsa líquido, esse valor já é líquido, o motorista em bolsa líquido, R$ 8,44 e não mais os R$ 5,06. Tem o que tirar o chapéu, eu sei que quando faz coisa errada eu puxo a orelha, mas quando faz coisa boa eu acho legal a gente estar ressaltando, a gente estar reconhecendo e torcendo que essa campanha dure e logo chegue em todas as cidades que seja ampliado para 100% das cidades da Uber no Brasil. E por que isso está acontecendo? Obviamente, logicamente, que é por conta de concorrência. Eu sempre falo, há um ano já eu tenho falado isso, desde que eu me cadastrei na 99, aliás, completou na última semana um ano de Fernando na 99 Pop. E nesse um ano eu sempre martelei a mesma coisa e volto a dizer aqui para vocês, concorrência é importante, ajuda faz bem, pois se os aplicativos começam a perder motorista para um outro aplicativo, eles têm que fazer o que? Ações, tomar medidas, atitudes para se tornarem mais atrativos, para reter os motoristas, para que os motoristas voltem. Se o motorista está indo para uma plataforma porque a outra está melhor, essa que está perdendo vai fazer alguma coisa. Na hora que essa melhora e os motoristas começam a voltar, a outra vai fazer alguma coisa para levar os motoristas de volta. Com isso elas vão ficar o que? Brigando, disputando os motoristas e a gente só tem o que? Só tem a ganhar, como as campanhas da 99 que estão fantásticas, tarifa 0, tarifa 1%, tarifa 4,99, os corre-ganha, apesar de que aqui em Floripa não apareceu mais nenhum corre-ganha, mas eu tenho visto Porto Alegre, Curitiba e outras cidades aí, campanhas muito legais, muito vantajosas para o motorista. E agora a Uber rebateu e começou a liberar algumas campanhas como redução de tarifa para passageiro, sem mexer no bolso do motorista e agora essa campanha de aumento da tarifa mínima para o motorista. O único detalhe é que essa campanha temporária, eles colocam lá no finalzinho no rodapé, que é uma campanha temporária, pois a Uber não está aumentando esse valor para o passageiro, ela só está aumentando o valor para o motorista. Então ela está tirando da margem de lucro dela, ela deu uma achatada aí na margem de lucro dela para pagar um pouco melhor o motorista, para reconhecer um pouco melhor o motorista. E agora no final do ano isso com certeza vai ser muito bem-vindo, pois a gente sabe que final do ano, festa, temporada, a gasolina vai disparar, que já está daqui a pouco batendo na casa dos 5 reais em Florianópolis, então a gasolina vai disparar e um aumento na tarifa mínima com certeza é muito bem-vindo. Ok? Se gostou, deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião, quero saber se na sua cidade já tem. Eu por enquanto eu sei que algumas cidades apenas que chegou essa campanha, esse aumento, Manaus foi uma delas como eu divulguei. Quero saber se na sua cidade chegou, deixa aqui nos comentários, ok? Um grande abraço, bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.